Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band, 13 horas e 44 minutos, quase 13 e 45 já, faltando 15 minutos para as ruas da tarde. Estamos começando o nosso Repórter Band desta quinta-feira, hoje dia 29 de setembro de 2016. Agradecendo o carinho da sua audiência, da sua companhia e da sua participação diária conosco através do nosso e-mail, do nosso Facebook e do nosso WhatsApp. Agradecer também as mensagens de carinho que eu recebi. Ontem estava muito, muito da garganta à noite, comi algo que me fez muito mal e tentando se recuperar dessa mudança de tempo que vem acontecendo. Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho fala, porque tem um vento forte na tarde de hoje. A namorada tem que ir lá em casa, vamos levar remédio, senão hoje eu não estaria aqui. Então, tomara que consiga melhorar, ficar bem, porque se ficar doente aí tem que se ausentar, né? E aí não é o que eu quero. Tá bom? Então vamos lá. Meio rouco, um pouco dor de garganta, mas a gente vai ficando junto aqui até o término do programa dessa quinta-feira. E a gente já começa rapidinho falando do programa, porque no próximo domingo vão acontecer as eleições. A campanha eleitoral, esse ano está relativamente tranquila, né? Está sendo bem tranquila. Nos programas eleitorais é que vem acontecendo alguns ataques. Mas, de forma bem tranquila e bem pacífica, vem sendo as campanhas nas ruas. Vamos dar uma olhada? Pode rodar. No Tribunal Regional Eleitoral de Lages, hoje foi dia da auditoria final nas urnas eletrônicas. Uma por uma, elas foram ligadas pelos funcionários. O objetivo é detectar problemas, como neste caso, em que a bateria da urna precisou ser substituída. Os próprios funcionários da Justiça Eleitoral realizam a manutenção ali mesmo. Depois da checagem no sistema, é hora de dar o ok para o tribunal em Florianópolis, o que agora é feito através de um aplicativo. visa verificar a integridade da urna e também data e hora, a sessão e demais dispositivos da urna. Só aqui, são 700 urnas à disposição da Justiça Eleitoral. Depois de desligadas, é somente no sábado que os equipamentos saem daqui para as sessões eleitorais, nos oito municípios de cobertura da Regional de Lages. Cada detalhe é ajustado para que não haja problemas técnicos. O que vem dando trabalho ao TRE são os próprios eleitores. Em Santa Cecília, até mesmo uma tentativa de homicídio está sendo investigada. O veículo de um dos candidatos à Prefeitura foi atingido por um tiro. Ele estava no automóvel, mas quando percebeu a ação, se deitou no banco para não ser atingido. Além dessa ocorrência, pelo menos outros quatro municípios registraram problemas aqui no Planalto Serrano, especialmente envolvendo brigas entre militantes. E vale lembrar que, por lei, desde ontem, até 48 horas depois da eleição, ninguém pode ser preso, a não ser em flagrante. O chefe de cartório explica que, nesses casos, cabe à Justiça Eleitoral apenas tentar acalmar os ânimos. Como não são crimes especificamente eleitorais, os próprios candidatos são chamados para orientar seus militantes. Atuamos junto aos partidos, junto às coligações, junto aos responsáveis pelas campanhas, aos candidatos, para que eles assumam a responsabilidade, o seu protagonismo na eleição, e evitem que seus militantes, seus simpatizantes, acabem se encontrando em eventos e acabem gerando, às vezes, esses conflitos. E um detalhe, eu estava acompanhando, em governador Celso Ramos, estava prevista, para se não me engano, para sábado tem um lado uma coligação que ia fazer uma passeata, uma carreata, pelas ruas. E a outra também pediu para se fazer no mesmo horário, e por medida de precaução, a Polícia Militar e determinação da Justiça vão ter que acontecer em horários intercalados, uma à tarde e a outra, pela manhã, até para evitar esse tipo de confusão, às vésperas da eleição. E olha, foi lançado na tarde de ontem a Operação Presença 2017, com previsão de um novo recorde de militantes aqui na capital. Vamos dar uma olhada? Pode colar. As ações planejadas por 37 secretarias e órgãos municipais vão ser colocadas em prática já a partir de outubro, e o roteiro estará pronto para as atividades que devem seguir até março do ano que vem. Não tenho dúvida que será uma temporada muito maior do que ano passado, e esse ano a gente vai estender todos esses trabalhos até 30 de março, ou seja, também, como o carnaval já é mais tarde, nós também estamos preocupados com isso. No ano passado, só a capital Florianópolis recebeu cerca de 2 milhões de turistas. Desta vez, a expectativa é de 20% a mais no número de visitantes, especialmente argentinos. 395 voos já estão confirmados, contra 280 na temporada anterior. Para que a gente possa receber bem o turista e termos uma temporada que realmente cumpra as expectativas daqueles que nos visitem e que também não transforme a vida de quem mora aqui negativamente. Esse é o objetivo e para isso a gente tem trabalhado bastante sério, bastante duro já há bastante tempo. O cronograma de trabalho foi apresentado pelas principais entidades envolvidas. A Kazan destacou investimentos de 8 milhões de reais na estação de tratamento de... E teve casos de poluição no Rio do Brás. Quem comemora o foco em infraestrutura, equipamentos turísticos, cultura e lazer e sustentabilidade é o comércio. O setor está otimista para retomar o crescimento nas vendas nos próximos meses. Mas uma preocupação ainda existe com o comércio paralelo. A própria prefeitura admitiu que a arrecadação de impostos na última temporada de verão ficou abaixo do esperado. Virem a utilizar o comércio legalizado e estabelecido, fatalmente nós vamos ter um reflexo positivo para a nossa economia. Porque isso gera divisa, gera aumento de tributos, arrecadação para o município, todo mundo ganha. A Celesc também anunciou obras em alimentadores e na subestação do bairro Ingleses. E a polícia militar já planeja as operações veraneio, papai noel, saturação e alegria. Olha, em relação a essa fiscalização, eu diria o seguinte. A prefeitura podia contratar em caráter temporário fiscais para percorrer as praias. Fazia um contrato temporário de três meses com fiscais, conhecedores das leis, principalmente em relação à vigilância sanitária, para fiscalizar as nossas praias. Seria uma excelente saída e alternativa, já que não temos fiscais suficientes para esse comércio clandestino que acontece durante a temporada. E agora vamos falar do tempo, todo mundo na expectativa, porque hoje pela manhã, o Ronaldo Coutinho tweetou e colocou no Facebook, alerta para os produtores. E principalmente em relação a esse decorrer dessa semana, final de semana, para deixar para começar tudo a partir de segunda. Ronaldo Coutinho de azul e branco hoje. O Havaí jogou ontem? Não, né? É amanhã que o Havaí joga. Então tá. Ronaldo, esse tempo está me derrubando, meu irmão. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. Rapaz. Tá nesse tempinho, realmente tá bem enjoado. Não, e... Agora não reclamo muito, não. Você, você está no lucro. Nós aqui que estamos no prejuízo, já que o frio não larga o pé. Hoje na serra teve a geada número 110. E aqui na prima terra, 81 dias com geada. Ô, Ronaldo. Hoje a mínima na capital foi 9,7. Você colocou hoje pela manhã um alerta para os produtores para não plantarem em tudo. O que que era que você colocou, principalmente para aqueles produtores de maçã? O que que era aquele alerta? Não, é que depois quando passou a plena florada, o pessoal costuma usar um tratamento para fazer o raleio químico. O que que é o raleio químico? É tu joga o produto e ele elimina aqueles frutos mal formados depois de alguns dias. Como está indicando a chance de uma geada muito forte ali pelo dia 8, 7, 8 e 9 de outubro. Então, é bom esperar o pessoal, pelo menos até segunda ou terça-feira, para ver se a previsão vai ou não confirmar a entrada desse frio forte. É que o aviso tem que ser dado com antecedência. Não adianta tu avisar que vai fazer frio 24 horas antes, porque as decisões são tomadas muitos dias antes. E nesse caso do tratamento, muita gente já iria fazer agora, nessa quinta, sexta-feira. Então, é bom retardar. O frio é forte, pode ter temperaturas abaixo de zero aqui na serra, principalmente no dia 8. E se isso confirmar e a pessoa fizer o tratamento, pode não sobrar muita coisa depois para colher. E em relação a esse vento que está previsto para a tarde de hoje, pode colocar em risco aí algumas situações? Podem ficar mais complicadas, residências, placas, árvores? É mais principalmente embarcação. Claro que uma placa, uma árvore, um telhado mal colocado, uma árvore doente, sempre dá algum transtorno localizado. Eu estava vendo as rajadas já estão aí na faixa de 40, 50 quilômetros. Pode ser que chegue até uns 60, 70, uma ou outra. Em média, o vento sul fica aí na faixa dos 20, 40 quilômetros. Ele deixa o mar cheio de carneirinho, que é aquela ondulação, e que atrapalha embarcação pequena dentro e fora da Bahia. E deixa uma sensação de frio. Ontem estava com 25 graus nesse horário, hoje está com 20, 21. Está bem mais agradável. Eu estou dando uma olhada no seu mapa aí, mostrando uma forte nebulosidade sobre Santa Catarina, principalmente no litoral. É, é a consequência do ar frio e da frente frio que está passando pelo oceano. Aqui vocês podem ver que pelo mouse, nessa parte aqui do litoral sul catarinense, já começando a engrossar na capital, litoral norte. Então toda a faixa leste do estado vai ter essa nebulosidade em consequência do ar frio que está avançando. E alguma nebulosidade aqui no Rio Grande do Sul e o ar catarinense. Mas no geral, o interior do estado é tempo bom, e aqui é com nebulosidade mais acentuada. Como está entrando o ar frio, a próxima madrugada ela vai ser bastante gelada. Então todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão ter temperaturas baixas. Nessa região aqui, entre o topo da Serra do Rio Grande e Santa Catarina, pode ter mínimas até próximas de 0 a 3 graus. No litoral, na faixa de 10 a 13, em alguns pontos até abaixo de 10. Um pouco mais quente aqui no oeste. E durante o dia, o sol predomina mais no oeste, onde a temperatura fica alta. Nessa região aqui, que é o Baixo Uruguai, extremo oeste do estado, Caibí fica por aqui, Itapiranga por aqui, pode chegar perto dos 30 graus. Do meio do estado, em direção ao litoral, fica na faixa dos 17 a 20 graus a temperatura. Vai ser um pouco mais frio amanhã. E aqui na Serra, talvez não passe muito dos 14, 15 graus. Então vamos ter um dia de tempo assim, bom, no decorrer dessa sexta-feira, mas com temperaturas bem amenas. Tem chance de alguma chuva? Até tem. Coisinha fraca, uma garoa, um churisqueiro, entre hoje a tarde e noite no sul do estado. Amanhã também alguns pontos no litoral. Mas no geral, o volume de chuva é insignificante. Entre a tarde e noite também, alguma coisinha no oeste, meio oeste do estado. Mas é pouquíssima coisa. Os primeiros 10 dias de outubro não estão prometendo muita chuva não. É irregular e aí que dá frio. Tá certo então. Da Climaterra, de listrado, Ronaldo Coutinho. Igualmente, um abraço. Um abraço pra minha pinhada que tá fazendo aniversário hoje. Tá, forte. 52 anos. Um abraço pra ela então, parabéns. E manda um beijo pra esposa também. Que ontem conversamos com ela. Forte abraço, meu irmão. Boa tarde. Igualmente, tchau. Tá aí, Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Quer mais informações? Acesse o site São Joaquim Online. Tá aqui, ó. Sãojoaquimonline.com.br Barra Climaterra com Ronaldo Coutinho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já conhece aqui barato calçados. Ainda não? O nome já diz tudo. Calçados até R$ 99,90. Toda loja, tudo que você encontrar na loja, você vai pagar no máximo. Preço final, R$ 99,90. Confira só essas novidades que cabem no seu bolso. Sandália de Santo Alto Beira Rio, a partir de R$ 41,95. Rasteirinhas, a partir de R$ 19,90. Sandália infantil da Frozen, R$ 62,00. E vem com um castelinho de fazer picolé. Mochila de personagens, a partir de R$ 63,00. Chuteiras, a partir de R$ 48,00. Tênis olímpicos, a partir de R$ 79,00. Mas, sapatênis, a partir de R$ 52,00. Camiseta da Adidas, a partir de R$ 59,90. Não perca essa oportunidade. Toda loja até R$ 99,90. Aproveite. Tem duas lojas no centro de Florianópolis e uma em Forquilinhas para atender você. Não adianta sair rodando, andando por aí, gastando o seu calçado. O calçado pra você e pra sua família. Você encontra aqui na Quibarato, duas lojas no centro de Florianópolis e uma em Forquilinha. E tudo, tudo. Um no máximo R$ 99,90. Foi por um rápido intervalo comercial e a seguir uma denúncia aqui no nosso Repórter Band. Um site com veículos promocionais, com preços bem atrativos, vem atraindo de verdade o consumidor. Só que tudo não passa de um golpe. Você vai saber, já já, várias vítimas de Santa Catarina já caíram neste golpe. Os detalhes na sequência do Repórter Band. Cuidar com os sites que pedem senha de cartão. Nunca os sites pedem a senha do cartão bancário. Legal, estamos de volta com o nosso Repórter Band. E agora tenho que fazer uma pergunta pra você. Você já conheceu o novo Camelódromo Central de Florianópolis? É o Camelódromo Floripa Center. São 125 lojas num ambiente climatizado, câmeras de segurança, bicicletário, acesso pra cadeirã e um site totalmente interativo pra você conhecer melhor. Quer ver como funciona? Acesse e roda aí. O Camelódromo Floripa Center está na web. Agora você fica por dentro de todas as notícias e oportunidades do Camelódromo de Florianópolis. O Camelódromo Floripa Center conta com 125 lojas, ambiente climatizado, câmeras de segurança, bicicletário e acesso para cadeirantes. Então não perca mais tempo. O Camelódromo Floripa Center está localizado ao lado do Ticem, terminal de integração do centro de Florianópolis. Não perca mais tempo, venha para cá. www.camelódromoflorianópolis.com.br www.camelódromoflorianópolis.com.br Em frente ao Ticem, ao lado do Mercado Público. Vai pro Mercado Público no final de semana, no sábado como muita gente. Então aproveita pra conhecer o novo Camelódromo Central, tá bom? Um abraço pro meu irmão, meu querido Zezinho, que aparece ali nas rivais, sempre com todo carinho e respeito, fazendo um belo trabalho à frente da rua, até o fim. Pessoal, nós temos o nosso WhatsApp, onde a participação tem sido fundamental do nosso telespectador. Através do 9904, 9904, você vê que fica aqui no alto, né? Dá só uma olhada nesse vídeo que nós vamos mostrar agora. Antes de rodar o vídeo, deixa eu só ler o texto, pra que você entenda em casa. Olá, nada, boa tarde. Eu moro aqui nos ingleses. Vê se tem como utilizar a água do vídeo que nós vamos mostrar aí. Ela vai direto para as caixas, depois para as nossas torneiras, e para nós tomarmos, ou até mesmo fazer comida. Veja só como nós somos tratados aqui nos ingleses, no norte da ilha. Roda aí. Olha só a nossa água da Kazan. E aí ele nos pergunta... Ele nos pergunta, cadê o respeito da Kazan, pois todos pagam para ter uma água saudável e de boa qualidade. E nós estamos recebendo isso, com a palavra, a Kazan. Esperamos que a assessoria de comunicação da Kazan nos mande uma resposta, do porquê, pelo menos uma, duas vezes por semana. O abastecimento das torneiras é assim. A água barrenta. A água chega às torneiras assim, barrenta. Aí o cidadão que tem aqui no caso, a máquina de lavar, coloca para funcionar. A água barrenta vai direto para lavar roupa. Me diz a roupa que é lavada ali. Está vendo que a torneira, chuveiro em topo. Mas aqui, a torneira está ali, a saída de água que vai para a máquina de lavar. Você vai ver que a água vai começar a ficar mais clara. A água vai começar a ficar mais clara. Ou seja, quanto que ele já não gastou aqui para limpar. Só que aí o que acontece? Ele vai fechar a torneira. A água começa a ficar clara. Ele fecha a torneira. A pressão da água volta a ficar constante na rede. Você vai ver o que vai acontecer. Olha só, ele vai lavar para você ver o que acontece. Então, o que a Kazan nos deu uma resposta considerável para esse problema? Olha só o que vai acontecer. Ele está limpando e vai fechar a torneira. Fecha a torneira para nós. Fecha a torneira para nós. Vamos lá, vamos fechar a torneira ali. Você vê que a água ficou limpa agora. Essa água toda aqui, ele está pagando por ela. Porque o relógio está rodando lá. Então, ele tem que deixar pelo menos uns dois minutos na torneira para dar uma melhorada na condição da água. Mas mesmo assim, a água ainda está barrenta. Aí, ele vai fechar a torneira. Quando fechar a torneira, você vai ver o que vai acontecer. Vamos lá? Fechou? Abriu de novo. Abriu de novo. Olha lá, como é que vai acontecer. Fechou? Abre. Abre para nós. Abre a torneira. E aí, Kazan. E agora, Kazan, qual é a resposta? É a tumulação do cidadão? Vamos embora. Que a Kazan nos mande uma resposta para isso, tá bom? Olha só, vamos ajudar uma gatinha. O nome dela é Lilica. Bota a imagem aqui do nosso WhatsApp que a Lilica acabou sendo encontrada. Ela foi maltratada. Teve as patinhas todas queimadas. E está ali, nos mandaram a foto pedindo para que a gente comente o tamanho da foto. O que aconteceu com a Lilica? A Lilica teve as patinhas queimadas com ácido. E uma pessoa que faz um trabalho voluntário acabou adotando a Lilica. Se você puder ajudar para que a Lilica possa ser cuidada, o telefone da Caixa Econômica Federal, agência 1011, operação 013. A conta 17104, dígito 7. É a conta da Jaqueline Inácio de Souza. Ou você pode olhar o Facebook da Jaqueline Inácio. Ou até mesmo na página da Lilica. É só colocar lá. Muito prazer, meu nome é Lilica, tá bom? Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vinda à sua ajuda. E agora nós vamos mostrar para você uma denúncia e um alerta para você que precisa comprar um carro ou uma moto. Cuidado para você não cair num golpe. A reportagem é do Gabriel Chiru e do Jonathan Machado. Gabriel. A equipe do repórter Band veio até a Praia de Palmas, que fica no município de Governador Celso Ramos. A mais ou menos 50 quilômetros da capital de Florianópolis, para averiguar um caso de estelionato. Uma das vítimas que topou falar com a nossa equipe foi o montador Gilmar. Ele tentou efetuar uma compra por meio de um site bem conhecido e sem desconfiar de nada, começou a trocar informações com um falso vendedor. Eu vi o anúncio no LX, de uma CRF 230, ele estava como 9 mil reais à vista. Eu não sei se é o único preço, tinha algum desconto para ele. Ele disse, não, 8 e meio, cara, para te ver a vista no dinheirinho, eu consigo fazer. Eu mandei para ele, não, gostei da moto, vou aí ver. Ele disse, não, eu quero ver no domingo, cara. Quando eu consigo, o camarada que vai comigo consegue. Só me dá um sinal e a gerente vai estar no dia para abrir a loja para poder te mostrar a moto. Domingo de manhã estou indo aí. Ele disse, não, beleza, pode vir que a Nayara vai estar aqui para te mostrar a moto. Loja nenhuma, tudo, o cara, tem uma loja lá, é o Banco do Brasil, que é na esquina, tem um posto de piranga, loja da NN, veículo e nada. Conversamos com o advogado Danilo Martelli para entendermos de que forma a população pode evitar esses golpes e como proceder caso se torne vítima. Tome cuidado com preços muito abaixo da média. Quando ficar muito fora da média de mercado, desconfie. Também é importante muito cuidar com sites que pedem senha de cartão. Nunca os sites pedem a senha do cartão bancário. Tome cuidado também se existe a loja, procure um telefone, telefone, tente verificar a existência dessa loja fisicamente. E tente ver se encontra pessoas que já fizeram negócios com esse site, para ter certeza se o site é de segurança. Na dúvida, nunca digite senha, nunca dê dados do cartão de crédito. Se você foi lesado desta forma, o meu conselho é que procure uma delegacia, registre a ocorrência, que a polícia vai tomar as medidas legais necessárias. Mas além do Gilmar, a gente conseguiu contato com outra vítima desse mesmo estelionatário. Então, tinha um amigo meu que estava muito interessado em trocar a moto dele, né? Ele tinha uma moto boa e queria trocar com uma maior. Certo dia, ele chegou aqui em casa todo contente, tinha achado a tal moto, né? Estava um preço bacana, as condições de parcelamento estavam fáceis e tal. E ele veio aqui, o Evandro, ó, consegui, achei uma moto, está lá em Araranguá, vamos dar uma olhada nela e tal. O cara já pediu um sinal para mim aqui, para segurar a moto, porque tinha alguém interessado. E eu depostei um sinal para ele segurar a moto para mim, só que eu preciso ir lá ver a moto agora à tarde. Quando a gente chega no posto, o telefone dele toca de novo, né? Era o cara, né, da suposta loja, pedindo se não teria como ele depositar mais 12 mil, né? Daí ele questionou, né? Não, mas eu já depositei mil reais para segurar a moto, como é que eu vou depositar mais 500 reais, mais 12 mil reais, né? Eles inventaram um monte de coisas, que era para ele depositar esse dinheiro antes dele ir e coisa e tal. Ele disse, não, eu não vou depositar mais nenhum real sem ver a moto. Eu levo o dinheiro, então, quando eu chegar aí, que eu ver a moto, se eu gostar, eu fico com ela. Aí, nesse papo de deposito e não deposito, aí ele começou a desconfiar, né? Porque os caras insistiram demais para ele depositar esse dinheiro antes dele ir. Os caras não queriam nem saber se ele ia ir com o dinheiro na mão, não. Eles queriam depositar antes de ir. Claro, né, já se tratava do golpe. Veja o que o advogado fala sobre isso. Fuja dos sinais, tá? Corra dos sinais. Não existe sinal. Normalmente, as lojas não pedem sinal, né? Eu não conheço lojas que peçam sinal para você, eventualmente, estar firmando um negócio. Então, tome muito cuidado quando for solicitado algum sinal, algum valor, pago antecipadamente. Para o Natal, não tem vergonha, não tem... Tá louco. Acabando com o sonho de muita gente e... Tá louco. Olha, a nossa equipe tentou contato com os donos do site da NM Veículos e não foi possível. É inexistente. Obrigado, doutor Danilo Martelli, nosso consultor jurídico, dando orientação do que você deve ou não fazer para não cair num golpe como esse. O repórter Bande vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até amanhã. Coladinho com o programa de aula. Repórter Bande.